Olá, muito boa tarde para você acompanhando o Minuto Notícias. O assalto terminou com um bandido morto ontem à noite em um ônibus da linha 652 em plena Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste. O assaltante de 17 anos morreu depois que um dos passageiros reagiu, uma situação de violência que está se tornando repetitiva aqui na cidade. E pelo segundo dia consecutivo, um acidente logo pela manhã causou transtornos no trânsito. Dessa vez, quatro veículos bateram na compensa na Zona Oeste. A sorte é que ninguém ficou ferido. Um dos veículos chegou a capotar na via, o que mostra a violência desse impacto. A Justiça agendou para o dia 27 de outubro o julgamento do caso Kimberly. A modelo foi assassinada pelo namorado Rafael Fernandes em maio de 2020. E o corpo de um homem foi achado na orla da Praia da Ponta Negra por equipes da Guarda Municipal. A vítima está morta há mais de 15 horas e pode ter sido vítima de afogamento. Essas e outras informações você acompanha logo mais no Norte Notícias, às 6h15 da noite. Eu espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho